A M&M cumpre o seu papel de qualificar a gestão pública municipal, mais do que isso, através de ferramentas como a M&M Licita, propiciar com que a administração pública possa fazer compras mais adequadas, compras melhores, compras que atinjam o interesse público. Possibilitando que os próprios agentes públicos consigam ter uma plataforma, que eles possam colocar em prática tudo que a nova lei de licitação trouxe de benefício também para os municípios. Vai facilitar demais para os municípios ajudar nessas contratações públicas que hoje em dia são tão burocráticas. A tendência agora da nova lei de licitações é facilitar bastante esse papel dos municípios nas compras públicas.